E aí pessoal, tudo bem? Vamos aí com o Lucas Show da uma jogatinha, jogatina, uma jogada, uma game play. Entra aí essa boa. Deixa eu dar uma olhada como tá. Vou perder, tá bom. Vamos lá galera, pra vocês acompanharem melhor, eu sou vermelho. E eu azul. Vamos lá galera. Aqui. Nem tofo. Pera aí. Vamos lá. Ó galera, a gente já sabe o que ele quer fazer né, o que ele quer aqui. Pode parar. Tá achando o que? E galera, parece que ele tá avançando hein. Acabei com a sua graça amiga. Puta merda. Pronto. Porcaria mano. Agora ele que começa meu. Perdi feio hein. Agora eu sou o azul. Pô meu, essa tática não funciona cara. Não funciona mano. Que tática? Essa que eu tô tentando? Sim, essa mesmo. Não, não agora. Ah, nossa. Eu cliquei. Completamente errado caramba. Tirei de novo primeiro. Pô mano. Nossa. Eu achei que se eu não me ligasse você ia ganhar mano. Vacilei pra caramba mano. Essa é a minha tática. Ou outra também. Aqui ele... Aqui ele tá barrado. Aqui né galera. Vamos tentar fazer aqui ó. Ó, provavelmente ele vai tacar ali. Já entendi ó. Ganhei. Ganhei. Putz. É galera. Foi isso aí. A gameplay de Clube Penguin. Muito obrigado por acompanharem meu vídeo. Inscreva-se no canal. Tchau.